A reunião virtual contou com a participação de responsáveis por bares e restaurantes de São Luís que voltam a funcionar no próximo sábado, dia 27. Nesta fase de reabertura, é fundamental que todos os estabelecimentos sigam corretamente os protocolos de segurança para que ninguém seja exposto aos riscos de ser contaminado pelo novo coronavírus. Além de ter o atendimento turístico que a gente tem que ter na cidade, nós temos que ter o atendimento sanitário. Os serviços sanitários são muito importantes para que o cliente sinta confiança e chegue aos estabelecimentos que estão abrindo as portas, dia 27. Bares e restaurantes seguem fechados há mais de três meses, desde que a covid-19 se tornou uma ameaça em todo o estado. Sem dúvida, o setor de turismo foi um dos que mais sofreu as consequências da disseminação da doença. Mesmo com o número de novos contaminados diminuindo em São Luís, é preciso seguir à risca todas as orientações. Afinal, a covid-19 ainda vem fazendo novas vítimas no Maranhão. A partir do momento que bares e restaurantes voltarem a funcionar em São Luís, a Vigilância Sanitária Municipal entrará em ação realizando fiscalizações. O objetivo é verificar, em loco, se os responsáveis por esses estabelecimentos estarão cumprindo todas as recomendações sanitárias exigidas. Esse primeiro momento vai ser um momento educativo, onde a Vigilância Sanitária vai estar passando as orientações, mas ressaltando que, havendo a necessidade que haja uma intimação, os estabelecimentos serão intimados. A Vigilância Sanitária